Vamos buscar esse jogão? Vamos. Não é? Vamos buscar esse jogão? Porque nessa base foi jogão ontem contra o G2, não foi? Foi. Que isso, que isso? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso? Eita, bateu ainda. Que isso? Nossa! Que isso? Ele não joga, né? Ele não joga. Ele é o apocão dos caras, velho. Tá liberado, né? O apocão não joga. Mas tá influenciando. Não tá? É.